Música Nessa questão da SpaceX, uma questão clássica de ótica, espelhos esféricos, o cara está dizendo o seguinte, olha, o espelho retrovisor de um carro, né, é um espelho convexo, para um objeto real, como é que é a imagem produzida por um espelho convexo? Cara, um espelho convexo, né, é como a gente costuma falar nas nossas aulas de ótica, é uma bolinha de árvore de Natal, você já pegou uma bolinha de árvore de Natal para se olhar, né, através dessa bola espelhada? Você nunca fez isso? Pois você deveria fazer, é bem legal. Quando você tem uma concha dessas que a gente utiliza para tomar sopa, né, o lado de dentro dessa concha, né, a parte interna, é um espelho côncavo, enquanto que a face externa, né, ó, é um espelho convexo, que nem esse aqui, bolinha de árvore de Natal. Tanto faz, ó, você está perto da, né, da bolinha de árvore de Natal, como você está longe, já percebeu que a imagem nunca inverte? Pegue na sua casa uma colher, olhe pelo lado de fora dela, ó, tanto faz você estar perto como está longe, essa imagem nunca inverte. Ela é sempre direita. E se ela é sempre direita, ela é sempre virtual, né, porque virtual, direita, real é que é invertida, né? Então, ela é sempre direita, porque você percebe isso na prática, por isso ela é sempre virtual. Agora, tu percebe que tu olhando aqui nessa bolinha, tu fica parecendo uma miniatura de ti mesmo? É como se fosse uma pessoa em miniatura, tipo, uma pessoa em miniatura vai ficar parecendo um macaquinho, né, um sonhinho, né, como se diz aqui no Nordeste, ou um sagui, como se diz aí na tua região, né, não sei onde é que tu mora, mas vai ficar parecendo assim um macaquinho, assim, assim, vai ficar parecendo um sonhinho chupando limão no escuro, né, não? O bicho feio da porra, né? Então, isso daqui o Renato Brito costuma brincar chamando de imagem sonhinho, ou sagui, né, se você quiser, né? Não interessa se você é lindo ou se você é feio, quando você se olhar num espelho convexo, a imagem que você vai ver é uma miniatura do seu rosto, é como se você fosse um macaquinhozinho, mas se vir com o narizinho bem pequenininho, uma boquinha horrível. Então, essa é clássica, essa daqui, cara, é a famosa imagem sonhinho, eu vou escrever assim, tá bom? Só de brincadeira, né? Claro que sonhinho nem se escreve assim, né? Mas, professor, e aí quais são as características da imagem sonhinho? Diz aí pra mim, ela não é sempre direita, porque ela nunca inverte, né? Então, ela é sempre virtual. E ela é maior ou menor do que nós? Ora, meu amigo, se ela fosse maior do que você, ela não seria um sagui, né? Ela seria um gorila, um King Kong, né? Essa daqui é menor. Por isso que a gente fala que a imagem conjugada por um espelho convexo, né? Por uma bolinha de árvore de Natal, é a famosa imagem sonhinho. Ela é o que, professor? Virtual, direita e menor. Mas isso é se eu estiver perto ou longe, Renato? Da bolinha de árvore de Natal? Tanto faz, faz o teste. Perto ou longe, ó, a imagem nunca inverte. Ela é sempre direita. Por isso, ela é sempre virtual. E eu percebo que ela é sempre menor do que o meu rosto, ó. É. Virtual, direita e menor. Então, é a resposta, né? Dessa questão da SpaceX 2017, de espelhos esféricos. De modo que, se você for olhar a alternativa correta aqui, então, Renatinho, fica a letra B. Tranquilo? Bom, espero que você tenha gostado. E aí nós vamos passar pra próxima questão. Se você tiver com dificuldade, me procura na área VIP, né? Na área VIP no Telegram, que nós estamos aqui pra ajudar você, te dando o melhor suporte na preparação para as escolas militares online do Brasil. É a Veste Cursos Pré-Militares, tá bom? Vamos pra próxima questão. Transcrição e Legendas Pedro Negri